Olá, boa noite. No ar, a última edição desta quarta-feira do Repórter NBR. A importância da participação da iniciativa privada na retomada do crescimento e nos investimentos do país foram tema de um encontro hoje em São Paulo. O evento reuniu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, com representantes do mercado financeiro. A conversa dos ministros da área econômica foi com representantes do mercado de investimentos e capitais. Segundo o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, uma indústria responsável pela gestão de 3,7 bilhões de reais. O ministro abordou as mudanças realizadas pelo governo para estimular a economia, chamadas de micro-reformas. Entre elas, a liberação dos recursos de contas inativas do FGTS, a nova lei das estatais, revisão do marco regulatório do pré-sal e o portal único de exportação. Ele comentou ainda a importância da participação da iniciativa privada, não só na aquisição e administração dos projetos de infraestrutura, mas também no financiamento deles. A nossa estratégia para suprir o déficit de infraestrutura no país está calcado principalmente nas parcerias com o setor privado. Em duas vertentes. Primeiro, a parceria com operadores de infraestrutura. Então a gente faz as concessões, por exemplo, dos aeroportos agora, operadores privados adquiriram essas concessões. Mas nós precisamos também do setor privado para financiar o investimento que será necessário. Na opinião do ministro, embora tenha recursos, o BNDES não deverá investir em projetos que podem ser financiados pelo capital privado. E segundo o Diogo Oliveira, as oportunidades são muitas. Só na próxima rodada de concessões do programa de parcerias de investimentos serão 33 leilões. A segunda rodada do PPI prevê 55 bilhões de reais em investimentos. Então precisamos que esse recurso chegue até os operadores do projeto. Recursos que poderão ser investidos se a iniciativa privada tiver segurança jurídica e regulatória para aplicá-los. Condições que, de acordo com o ministro da Fazenda, estão sendo implantadas pelo governo e serão consolidadas com aprovação das reformas estruturais. A grande razão da volatilidade da economia brasileira nas últimas décadas era a questão fiscal. A despesa pública subia de forma exagerada, descontrolada e a dívida também. E isso de tempos em tempos levava uma crise e levou taxa de juros muito elevada, taxa de inflação. Opinião compartilhada por integrantes de fundos de investimentos. Em geral, a grande maioria confia muito nessa reforma. Ela é fundamental para o êxito econômico do governo e todas essas reformas, sem dúvidas, vai alavancar o mercado. Mas para o mercado se manter confiante na melhor econômica, Henrique Meirelles entende que as reformas precisam ser aprovadas o quanto antes. A nossa expectativa é que as reformas sejam aprovadas no primeiro semestre. Agora, se por ventura alguma coisa, alguma reforma, alguma votação importante que for deixada para agosto, não é o ideal. Esses dois meses pode sim ser muito importante para a expectativa e o crescimento econômico deste ano e do próximo. Ainda no encontro com investidores em São Paulo, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, voltou a comentar sobre a importância da aprovação da reforma da Previdência. Ele destacou que é preciso garantir recursos para a Previdência Social, já que um aumento real do salário mínimo nos próximos anos depende da aprovação da medida. Mais de 60% dos pensionistas recebem o valor da aposentadoria. Sem a reforma da Previdência, você não tem espaço, você vai ter cada vez menos espaço para conceder aumentos no salário mínimo mais elevados. Então, se você não tem um controle das despesas da Previdência conforme nós temos proposto, você também não vai ter espaço para aumento de salário real. Em abril, a inflação atingiu o menor valor para o mês desde o lançamento do Plano Real, em 1994. Vamos conversar ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia, que tem os detalhes para a gente. Oi, Paulo, boa noite. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. NBR. Energia e combustíveis foram setores que puxaram a inflação para baixo no mês passado, segundo o IBGE. Com isso, a inflação em abril registrou uma variação positiva de 0,14%, o que representou uma desaceleração em relação à inflação registrada em março, que foi uma variação positiva de 0,25%. Quando considerados os últimos 12 meses também encerrados em abril, a variação positiva da inflação no país foi de 4,08% abaixo do centro da meta do Banco Central para este ano, que é de 4,5%. A última vez que isso ocorreu, Leandro, foi em agosto de 2010. E a última vez que o Brasil conseguiu fechar a inflação no ano abaixo do centro da meta do Banco Central foi em 2009. Bom, todos esses indicadores mostram que o Banco Central deve continuar o processo de redução da taxa básica de juros neste ano. Atualmente, a Selic está em 11,25%, mas ocorreram cinco quedas consecutivas desde outubro do ano passado. Quando a inflação está alta, o Banco Central aumenta a taxa de juros para controlar a inflação. Já quando ela está baixa, o Banco Central pode reduzir os juros da economia brasileira. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou o resultado da inflação em abril e disse que a economia do país está passando por uma fase de recuperação. No momento em que existe um ajuste fiscal, no momento em que a política monetária do Banco Central é bem sucedida e firme, nós temos uma queda das expectativas de inflação. Os formadores de preços tendem a aumentar menos os preços e, em consequência, a inflação cai, refletindo a situação do país. Porque nós temos hoje, estamos saindo ainda de uma recessão, mas, portanto, não se justifica o nível de inflação que o Brasil estava vivendo antes, que era resultado do desequilíbrio da economia. Nós ficamos por aqui. Outras notícias você acompanha também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal. Outras notícias você acompanha também na TVNBR.